Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou matar todo mundo Calma aí Deixa eu fazer o seguinte, ó Suks, eu preciso achar outro diamante Vai lá, bro, vai lá Na perfeição, bro, na perfeição Vai com Deus, cara, beleza? Deus tá no meu coração, fi Oh, perfeito, perfeito, perfeito Namorada perfeita, só vamos, meu Ó, fica de olho aí que eu tô indo no vermelho, Suks, por favor Fica de olho na ilha, fica de olho na ilha Mano, tô muito de olho, véi Se eu não tivesse de olho, eu não teria olho, véi Ah, mas aí tu tá quebrando as coisas muito rápido Quebrei Mas não é eu, não é eu Quebrei só uma, Suks, o vermelho tá indo aí Meu Deus, cuidado Relaxa, relaxa que eu tô pimpando Meu Deus do céu, bag Suks? Relaxa, bro Relaxa, bro Ah, ele caiu Ah, ele morreu, boa Ó, vou pichar aqui, ó, o verde, o verde, o verde Não, não pode pichar, pichar é coisa, não Tem que fazer grafite, pichar não pode Ah, beleza, pichar é feio É, pichar não é legal Entendi, entendi, entendi Pera Tá bonitinha Ó o vermelho aqui, cara Se tu não vim, tu é gamer Você não vai morrer, né? Cara, vem pra cá, vem pra cá Talvez eu vá morrer, tá, boa noite Morri, vai lá Tem que ir rápido, mano Mano Calma, matei Ai, o verde, verde Nossa, Suks, segue Boa Nossa, velho, que isso Os caras tá louco Que? Se eu matar o verde agora Vai lá, vai lá, vai lá Se você matar, eu te dou mil reais Caraca Vai Ih, vou ficar devendo Calma, mano, ó Vou guardar aqui uns itens Boa, galera GG, velho Vamos tentar ganhar isso aqui, mano Já levamos aqui o vermelho De boinha Oi, Suks, pega uns diamantes aqui, mano Pra gente botar sharpness Pois é, cara Cadê teus diamantes, velho? Tá no baú Ah, mas tu colocou no baú do dente, não Ó o Ciel, o Ciel tá indo aí Ciel tá indo aí Ah, mas eu não tenho nada, velho Calma, ó Cadê o diamante, cadê o diamante Tá, pega aqui, ó Tá, dropa aí Ah, não é que eu brinco bravo Sharps, sharps, sharps Sharpenizinho? Ah, vou precisar de mais um dina Ah, isso é de sacanagem Tô indo aí, tô indo aí, man Boa Tem que, ó Tem que, pega aqui Demorou, ó Demorou, não Demorou, não Stux, é com você, velho Juro Ah Eu caí Mano, eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão Não vou dar aí, meu irmão Ok, como aí, mano Ferrou O cara tá vindo, o cara tá vindo O cara tá vindo Tá, tanca lá ele Tanca lá ele Tanca lá ele Óbvio Eu só não tanco Como que eu vou peitar ele, tá ligado Sharpenizinho Nossa, senti o poder Sentiu o poder da espada Sentiu o poder da espada, mano É, se ele sentiu o poder da espada Ele já tá indo embora agora Tu não precisa nem se preocupar com esse maluco aí Que ele já sentiu o poder da espada Nossa, ele me jogou no void Mas, mano Eu senti o poder da espada A partir do momento que ela ficou cololida Bom, galera, é o seguinte, mano Eu vou lá no meio pegar umas esmeraldas Que eu tô precisando É, Stux Não, não, não Eu tô pegando Ah, não O que que foi? O que que foi? Mas ele tá trabalhando Ai, tá bonitinho Calma, deixa eu vir aqui pegar as coisas Eu vou terminar, eu vou terminar, eu vou terminar Eu vou term... Ah O que que é isso? Ele tem problema Ah, fica aí um pouquinho, tá? Ah, não queria Fica, sério, cuida Caraca Se eu sou um cachorro, por acaso, pra falar assim comigo Que isso, ó Quase lati agora pra ti Mas respeita Galera, a gente não pode falar cuida pros Stux Porque ele se sente um animal, entendeu? A gente tem que falar assim É, cara Stux Que espádico, tá? Pega o diamante um pouquinho também, lê Ah, cara, mas aí eu sou... Eu faço tudo, né? Aqui na... Mano, você é um cara multi-uso, Stux Mano, você é tipo muito útil pra gente, velho Só mil, só mil, só mil Só mil Monstro, você é um monstro Nossa, nem tô com 14 fucking esmeralda não, Stux Ninguém te perguntou, então, não É assim, galera O dinheiro cai na conta, fica assim, ó Pagamento dia 15 do Stux Já era, mudou Vai, compara, desabafo Não, não vou falar, não vou falar Não vou falar, não vou falar Não vou falar, não vou ficar triste, cara Não vou falar Eu pego pra que falar essa coisa aí Stux, seguinte Você quer colocar... É... Obsidian? Ou compra calça Compra calça, ó Pega aí Ah, não Vou comprar calça Ah, mas... Ai, meus amigos Compra calça aí Acho que assim, ó, Pedro Ó, você tá se precipitando Mano, eu tô jogando bem Não Se tu chamar isso daqui de bem mais uma vez, mano Eu vou ser obrigado a discordar de ti, cara Nossa, que isso Eu quebrei a cama de um cara Matamos o verde Não fez nada mais do que a suque Obrigation, bro Nossa A obrigación de la obligacióne Fica aí, fica aí Fica aí Ah, vou ficar devendo Não, não 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 Fica Nossa, vou matar o Stux Tá, isso é um seguinte A gente perder a cama com o pessoal, demorou? Não vamos perder, cara Confia em mim, velho Tá ao vivo esse vídeo Cara, não tá ao vivo Tá em live Tô não, você tá maluco Eu acho que o Stux Tá Eu acho que ele tá ficando meio louco da cabeça Os ragans assim, sabe É que eu tô usando uns guaraná meio diferenciado Ah, entendi Ah, mas se tu falar em guaraná Tem uma coquinha, mano Que isso Lada, velho Você gosta? Nossa, eu vou tomar, mano Mas coca faz mal, Stux Eu não gosto de ver o seu mal Não, eu não posso falar que faz mal Senão depois aí eu não consigo falar assim Não, faz mal, mano Ah, é muito bom Ah, eu adoro coca-cola Você ama coca-cola, né Stux? Não Sabe o que eu gosto? Chá de limão Sério? Já tomou chá de limão? Chá de limão? Mano, vi visível Mano, na moral Essa estratégia de vi visível nele do cara É a melhor, Stux Não falha nunca Ah, não Aí tu tá trulando, renguinho Você não pode fazer isso nem com ele Quebrei Eu acho que essa parada aí de Ai, o Ciano tá vindo aqui Ele tá sem cama Ele tá sem cama É só matar Tá, então é só matar Sério, se você não conseguir Eu vou chorar Fica muito Relaxa, matei, matei, matei Putz, você matou Eu não acredito Caraca, mano Eu matei ele e a família dele E ele não viu Olha, Stux Eu coloquei trap aí, tá? Quando o cara vir aí vai apitar Ah, não Que do que é louco Boa, calma Galera, seguinte Mano, eu vou pegar mais omeralda Eu gostei muito Mano, eu gosto muito De usar a poção de visibilidade Veio, eu acho que ele é muito bom Pode dizer que ele Conseguiu quase quebrar a cama? Certo Não acredito em mim Mano, seguinte Falta gente e um grey Eu tô vendo ele e tudo mais Ali, ó Eu vou lá matar ele Não, vai invisível Vai invisível Não, tem que ir invisível Tá, vou ter que comprar Poção de novo Tem que ir invisível, mano Se não ir invisível Não vale a pena Tá, demorou Então a gente tem que chegar Na Meliodas, né? Que Meliodas mesmo? É o carinha do anime Nossa, não conheço Meliodas É, é o anime mesmo? 7PKs Capitais, né? Ah, é Nanatsu 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 Você é um monstro, véi E juro Eu não Eu sou, mano Eu mato todo mundo que eu vejo Que isso? Não, mas sério A sua situação esse mês Como tá? Só pra galera Ó, você não quer me dar Tipo, um adianto não, mano Ó, eu tô Tô aqui, ó Querendo receber esse adianto aí Eu tô triste Então, faz meu pagamento Faz alguns meses, né? Que adianto, mano? De que pagamento? Ai, o cara, galera Eu trabalho pro cara Faz uns 3 anos já É E ele não me paga Faz 2 meses Sério? Fui invisível Matei 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 invisível Vamos mais uma partida aqui Estou Na moral, mano Olha essa skin que feia, mano Sério Eu teria vergonha alheia Isso aqui é muito bonitinha, véi Muito bem feita Diferente da tua Que foi pegada na internet Foi escrito que fez Ah, tá vendo? Nem tu Teve o trabalho De fazer Oi, Suks Na moral Eu te dou papo reto Eu te mando 20 reais no Paypal Se você fazer uma modificação Muito top na minha skin Ó 20 reais Calça rasgada Pá, um estilinho Da hora 20 reais Mano 20 20 Eu mando Eu juro por Deus Que eu mando Acabando esse vídeo Eu mando Preciso fazer uma modificação Tô te pagando Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Uma parada aqui 20 USD Deixa eu ver aqui Não, reais Não é dólar Ah, 20 Ah, então Ah, queria que eu pagasse 20 dólares Pra ele fazer isso Claro Oxi Ó, proteína ali Dropei Mano pra você Não, eu tô bem triste Pega ali Você ia me dar real Oxi Esse aqui é o que? Que isso, mano A gente vive na gringa, cara Não no Brasil A gringa ali na esquina, né, mano Mano, galera Quem não deixa o joinha nesse vídeo Eu vou ficar muito cheat Se você não der joinha O Stux vai se cair do prédio Não, se eu Ó Se vocês não deixarem o like Eu vou até a casa do Pedro E eu vou dar um tapa Nossa Uh, então deixa o like, galera Porque vai doer A mão dele é fight O Stux Seguinte, mano Ó O cara já tá colando pra cá Não tá colando não É fake Tá assim, ó Aqui, ó Vem Não, tá Relaxa Relaxa Que eu sei que tu tanca Eu sei que tu tanca Saca Mano, eu só não tanco Como eu almejo a vitória Caraca Ele almejo a vitória E ainda fala umas palavras bonitas, cara Esse é o pepo que eu conheço Não Eu ia quebrar a cama Não deu pra quebrar Ele me matou, Stux Isso aqui é ódio Droga, velho Eu devia ter tirado o pvp com ele Ai, que linda Ai, deveria ter tirado o pvp com ele Ô, Pedro Ô, Pedro Tu não tá em 2010 Por que, mano? Como que você é? Tu não tá em 2010, mano Tá em 2010 Tá em 2010 Tá com esse negócio De tirar o pvp pra cima de mim Senão eu vou ser obrigado A te dar uma cotovelada aí Nossa, mano Nossa, mano Pedro me deixa triste Calma Pedro com esses papos de pvp Ai, velho Vai dizer que tu não colocou Um bloco ali, cara Morri Aonde? Aonde? No finalzinho da ponte, cara Como assim? Tenho a sorte Que eu sou o cara mais gamer Desse youtuber, velho E consegui ver Então, tem como você pegar Mais dois imus E colocar um Um sharpness Ah, pega lá uns imus E vem pra cá, cara Mano, é que tá difícil Eu tô tentando levar os cara Não, então beleza Então beleza Eu vou ali Vou ali, vou ali Tô indo ali Ah, morri Ele tá indo aí, Stux Eu acho que ele vai pra aí, mano Muito put Caraca, tá tenso, galera Juro Ele não tá put Ele não tá put Ele tá de boa Ele tá tranquilo, sabe? Sabe qual pessoa que tá tranquila? É ele Sim, sim, sim Ó, eu tenho três dinamantes Falta um Se quiser, tu pode fazer o que tu quiser com eles Falta um imus Um imus Um imus Um imus A gente vai colocar sharpness na espada E a gente fica muito forte, mano Ah, mentira Que a gente vai colocar sharpness Ai, ai Ó O branco tá vindo na gente Ih Esquece o que eu falei Pronto Mateus, dois cinzas Só que o vermelho tá ruxando eles Acho que vai dar um tempo pro vermelho Vamos ver, galera Oi, Stux Parabéns por ser um youtuber de qualidade Que você é, mano Eu tento, cara Eu tento Todo dia aí, ó Tento todo É, fazer Tá na luta, né, mano? Você tá na luta todo dia? Tô na luta, cara Eu tô mais, eu tô mais apanhado do que na própria luta Mano, é que Sabe o que tão falando aí no YouTube? Que você copiou o filme do Whindersson Nunes Por isso que o seu skin tá com aquela faixa na cabeça Ah, verdade, né? Fica sentindo Você copiou a chibatada final Você é fã da chibatada final? Que que é isso? É o filme do Whindersson Nunes que ele postou Ah, é o nome do filme? É, a chibatada final Não, eu gostei do filme, cara Eu gostei do filme Eu jurava que ia aparecer o PewDiePie, mano Nossa, se aparecesse o PewDiePie Você fica feliz, mano Nossa, eu não olhei Nale, nale Calma Galera, é o seguinte Tamo com o Sharpen já na espada GGzinho pra nós Mano, eu vou lá pegar um Esmeralda Ver se eu consigo, Stux Só que, mano, cuidado Fica aí, vai ter bolo Não, 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 cuidado Ah, o cara nunca me respeita, cara Pensa, ah, não vai ter bolo Vai ter bolo sim Todo dia tem bolo aqui nessa coisa Uh, matei o cara, velho Caraca, velho Tô com um coração, mano Putz, agora eu vou morrer pro outro, mano Que que é isso? Mas o que é isso? Volta aí pra casa, mano Ai, o verde O verde, volta, volta Tô voltando Volta, tu é o gamer mais gamer Vem, 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 vem Vai, eu vou fazer uma trap pra ele Que trap, Stux Volta pra batalha Você vai morrer Voltando, voltando Ah, ui, ui Ui, ui O que que tá acontecendo aí? Ah, mata ele ali, por favor, meu grandão Wtf, mano Ô, mas você tirou a vida dele até Tirei, claro que eu tirei, mano Como assim até? Oi, fica na ilha, ô Maluca Ai, nossa, mano Tá bom Tá vendo, galera Eu só apareço nesses vídeos aqui pra proteger, cara Fico bem triste Mas é a função sua, mano Você é o gamer Ah, sei lá Eu acho que eu poderia ser mais reconhecido, né, cara Ai, ai, gosta de você Não gosta Gosta, sim Ganhar, comenta aí Quem gosta do Stux, comenta aí Nossa, não falei isso Vai vir um monte de... Putz, olha o Fabrício Ele comentou ali que não gosta de ser, não, mano Ah, mano Tu tá ao vivo, velho Você tá me tirando, não, mano? Você tá me tirando, não, velho? Olha, galera, esse maluco, velho, fica me tirando, mano. Ah, eu tô com uns quantos de arma na mão disso aqui? Eu tô com três de arma na mão disso aqui. Mano, pega mais um e coloca a armadura. Pedro, eu acabei de ver o azul correndo na velocidade da luz, velho. Eu tô tentando rushando, tá? Cara, ele não era fake news, velho. Eu acho que ele tava te rasgando. Ah, tá zoando? Pior que eu queria isso, tá zoando. Não, eu estou querendo zoar, mas... Ai! Morreu. Tem alguém aqui. Eu acho que tem alguém aqui, cara. Tem alguém invisível aqui, velho. Ai, deu trap. Fui intrigado, fui intrigado. Deu trap. Peguei, peguei, ele tava invisível também. Relaxa, matei, matei. Matou? Nossa, cara, a sorte que tu colocou essa trap, mano. Vou colocar a trap novamente, cara. Ficou muito inteligente, parabéns, cara. Não, mano, pelo amor de Deus, cara. Se tem uma pessoa inteligente nesse PVP, é tu, velho. Mentira, você achou inteligente? Você, Stux? Quebreu verde. Ah, mentira, velho. Boa. Eu acho que tu tá quebrando as coisas muito rápido, mano. Eu acho que tu deve ser mais querido. Você tá puente? Não, não. Jamais, eu... Não. Não. Ó, vou colocar aqui o quê? Boa, armadura. Não pode olhar. Ah, eu tô olhando o chá. Óbvio, né, Stux? Eu tenho que ver o que você tá colocando pra nós aí, né, mano? Vai que você coloca. Pode pegar uma esmeralda no Fist? Pode, pode. Só que o duro que o aqua tá meio puite vindo pra cá pra mim. Não, não é duro não, mano. É bem molezinho. Vamos lá. Vamos pegar. Calma. Vai ser de bonito. Ó, quantos minérios de minério tu quer? Esmeralda? É. O suficiente pra me considerar um cara rico. Tá, então eu já tenho quatro. Eu acho que tu já pode ficar rico já com isso aqui. Demorou. Ah, não. Vamos perder a cama. Vamos perder a cama. Eu falei pra ele não ir lá. Perdei uma cama. Perdei uma cama. Eu perdi a cama. Nossa, mano. A gente perdeu a cama. A gente perdeu a cama. Mas a gente consegue ganhar, não consegue? Eu tô no azul. A gente consegue, né? A gente consegue, né? A gente consegue, a gente consegue. Oi, Sucs, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Oi, oi, oi. Vamos vir pra ilha da amarela. Pega Esmeralda, vem, vem, vem comigo, vem comigo. Então eu tô aqui, ó, na ilha da amarela. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Me segue. Eu caí. Nossa. O que que você tem pra nós, Redbaum? Tá aqui. Nossa, eu tenho tudo de bom. Olha só o que que eu tenho aí, cara. Maravilhas do mundo. Boa, moleque. Calma. Calma. Ah, lá, o azul ali. Ah, não, cara, o azul tá querendo vir na agenda, mano. Calma aí, Sucs. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Nossa, caraca, tu viu meu PVP, velho? Eu vi. Vem. Cara, eu aprendi a tática. É só ficar tremendo, velho. Não é? Eu tenho que ficar tremendo. Trevei, trevei, né? Eu tenho que tremer de raiva, velho. Aí funciona. Ó, tô vindo de novo, cara. Pode ir lá, dar uma tremedura lá, mano. Relaxa. Calma, calma, calma que eu vou, cara. Sai daí, não, não, não. Vou tacar bola de fogo. Ai, eu tô morto, eu esqueci, velho. Ai, eu fiz caca. Ai, ele fez caca. Não, desculpa. Quem tá vivo ainda, mano? Essa porcaria do Green e esse cara. Esse pink aí também, esse f***. Esse pink é eu, mano. Vai lá, direto pra eles. Eles não têm bola de... Oba, luta de matar. Vai me enterrar na areia? Não, não. Boa, tula. Nossa, Tux, você só ferra o game, mano. Você só ferra o game. Se fosse tu, eu iria pra lá. Ô, sério, mano. Você já foi muito mais jogador de jogos, velho. Mano, caraca, mano. Tu não acredita que tu tava falando dessas amigas aí. Calma. Bem triste. Sério? Tux? Oi. Quebrei. Nossa, tu não acredita que quebrou. Foi o invisível. Cara, o cara se jogou. Eu não acredito que tu ganhou. Que isso? A melhor tática do mundo, velho. Do céu. Você curtiu, Tux? Ah, eu curti essa. Não, 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 não. Duas diretoras aqui. Um épica, mano. Do céu. Que top, velho. Mas, galera, é o seguinte. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito gostei. Se inscreve no canal. Sai três vídeos todos os dias. O meu e-mail é a sete da noite. Tchau, tchau. E da noite, canal do Stux. Tá na descrição. Um canal muito top. E na descrição também é o Instagram. É o meu canal do Stream Crash. Onde eu faço live lá todo dia. Então é isso aí. Dá um tchau, Stux. Tchau. Uh. E é isso, galera. Falou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. O vídeo tá aqui. E é nóis. E comenta o que vocês acham das poções de visibilidade, mano. Fui. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui. Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo. Aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo. Depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assiste o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.